Vamos lá, vamos fazer a canção, estamos olhando, estamos atrás A vontade eu vou ficar, se quem quiser chegar, pra somar Representar, eu sei qual é o meu lugar, na zona sua, na terra que é a minha beira Se liga só, eu falo de menor, mas se tenta curtir, por exemplo, eu vou virar só Se liga só, eu vou te dizer, eu tenho uma atitude, coragem pra descer, porque pode dizer Eu rapi, eu não compromisso, e agora eu tô brindando com os nomes de Jesus Cristo E Jesus Cristo tá comigo, se liga só, eu tenho uma atitude, coragem pra descer Eu vou ligar no braço que você é o chapim Se liga, mano, não falo no escuro, esse é mano, se liga, escala no violão Vamos lá, lata, vamos lá, lata, que tá liga, que a minha rima sempre agrada Se liga só, a rima não acaba, aí, do Cantagama ao Santa Marta É nóis, tá ligado, tipo, não, irmão É fora do perigo moleque, é teu braço mesmo, tá ligado, família Tipo, amanhã, e aí, como é que fica a batalha? Eu achei que o único que escolhia a versão é o cristal de um canal que ele faz, tá ligado? O que vocês querem? Pala aí! Cristal é o Natal! Esse é o vinho, é o cristal, é a galera que sabe como anda o baile, sabe como anda essas histórias em neurose? Eu pedi pra vocês escolher como era o D.P. Rock, tipo um rapazô, eu fico um estranho, Tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo junto com o meu irmão, Só um jogador de meu parceiro, tu até dança porró, Juro mais aqui, jogando aquele malé, sempre amizade com o homem com a mulher, Homem também pode ser amigo divina, independente de ser indivíduo e ela se imagina, Ele ficou voltando no meu clima, aí o padre roubando minha rotina, Mas eu não sei, mas eu não sei não, essa buraca aqui, isso é uma garacional, Não posso dizer que foi alguém que escreveu na voz? Eu não tô aqui pra te encontrar que eu sou veloz, E aí, gostou ou não? Pelo bagulho? Quero que se foda nessa porra, vai barulho! Minha costa, se encontro no rote, na alfrodade, me damei, me chinta o rote, Quero que se foda de geral, queria batalhar, queria ver batalhar, Mas geral, que a pessoa vai reimar, junto com o meu amigo, você não xinga, Para uma limana tinta, você deixa eu matem físas, Me diga, compadinho, humildade em toda a cidade, Para aCalde cara, eu também quero comprar o trabalho, E tudo inédito, erro para aneca, todo mundo é louco em gota, De Pereira, não, na unidade, não, valem só a descario, A humildade me disto, para a minha resta de novo, Tem um bem educado fazendo nada mais arrombado, E o abônxico é que arruma um trabalho, Sorteira, que nada, tudo são vagabundo, Caricópio, esse Merciro, tudo mundo tem um gerativo, Sempre dá um vindo, amigo tem amigo que até ponto é um inimigo É isso aí, eu tenho um vindo pra falar Eu tô logo sojinha já, mas vale a chacar Toda o act, chega aí, destrói Sabe que é nóis, só grita, tem é nóis, é nóis É nóis, porra Tia nóis, eu vou lindar também Tia nóis, eu vou lindar também O récord não vai ajudar no reférito Eu tô contigo, você tá comigo Eu tô contigo, meu amigo tem que tá com nada É que tá contigo, meu labirinto É que tá perdido Porque eu sei que namorado é que não pus para ver se é o abrigo É, eu tô doce o funk, nosso forró Eu tô doce o rock, é doce o rock, é doce o rock, é doce o rock Te liga só a chip, que é meu parceiro Eu represento as rolação dos Rio de Janeiro Eu quero rir aí, com o fã Eu vou dar mão pro outro, porque eu faço é por amor É, de coração, é, de sentimento comigo Eu não sei o que eu faço é o rock, é doce o rock Eu não sei o rock, é doce o rock, é doce o rock Eu não sei o rock, é doce o rock, é doce o rock Aí já é batendo, o chipe tá me agitando Ela aparece, tá batagando Cata, tô brilho, vai não batalha, porque tá com meu amigo Vai ter vitral, é revolução Eu quero que te fome com o munho, eu quero que te fome com a munha do céu Ohhhh! Ai! Os caras ganham de amor! A cultura da vida! A gente trabalha. A vida também foi uma batalha de fora. Manda fim, na moral pra mim aí. Não tinha drama. Não tinha drama. Sua mulher! Não foi deus! Não foi deus! Amigo, por favor, faz sorte, eu tô aqui em cima, eu sou vencedor, sou batalhador, amigo, sem calor Levanta a mão pro nosso aí, pro seu avô, seu barilho, eu sou sumador de papilho E pra moral, neguinho dessa porra, eu tenho orgulho Se você tiver sangue, não vai ter sangue não, porque eu só quero ver sangue do cerebral E se me engano, meu coração, ele quer me abraçar, pra chegar de chão Levanta como o outro, é nóis, na moral, eu arrependo do astral Ah, no fim do mundo eu sempre vejo a luz, aqui na rima eu tô protegido por Jesus Tô protegido, tô com os amigos meus, a luz só tô um pouquinho, mas o outro é com Deus Jesus, eu tenho dinheiro, ele tá comigo, pro meu coração, o sentimento e eu abrigo Eu tô preparado, tipo, e você tá também, mas tá tranquilo, mano, como a mão tem pra ninguém Sai galera, triste de amigo, batalha, barulho, profissional, mas é irmão, deixa, deixa, menor, é nóis, irmão, mano Deixa, deixa, vou explicar, vou explicar, vai ter que rimar, né Tudo é que é curto, eu sou maluco, me perco surto Quer ver eu batalhar e quebrar suco? Aguarda só um pouco, depois ainda tem o me sinto, tem o Alain E o meu estilo é estar aqui, a Dinan Quem chegou, tá voltando com o menor Conheço ele, a irmã dele, o pai dele e a mãe é só Vira isso, ele gravazinho, a humildade do menor Trouxe o meu carinho, tudo é verdade, essa é a mensagem Independente de batalha, amigos, sempre batalhem Se a pantolagem não acabou só pelo tempo, eu sou maluco, não se assuste Se me me preocupar, eu não sou rude Aí, quem gosta de um Hollywood, esse é um good, aquele good é a saúde Enquanto me senti, eu rimo do cinema em Hollywood Minha mensagem é diferente, a minha mente Aquele é o alain que eu vou curar o estilo inteligente Esse aqui é o que eu vou, roda, marca, futebol de cristal e é show Se acabou a fase, o cristal também acaba Sou a fórmula e me grita em dita da alma Boa!